deve estar dentro da loja eu vou dentro da loja olhar fica ai vou lá dentro da loja eu voltei ta limpo, tem ninguém dentro da loja ta trancado o carro tem ninguém dentro da loja tem ninguém dentro da loja multa na moto, multa na moto vamos bora ita tamén tamén não tampén tamén E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.